Fala rapaziada MS na voz, seja bem vindo para mais um vídeo, o vídeo de hoje é relacionado a violência rapaziada com o jovem cangolês e o Mano Brown comentou muito indignado rapaziada, muitos rappers aí comentou sobre a morte do jovem cangolês muita violência rapaziada, vou deixar aqui as palavras de Mano Brown, mas primeiro se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e também deixa seu like que é muito importante, Mano Brown, Ice Blue, muito indignado aí, cena do rap com o jovem cangolês agora fica aí com as palavras de Mano Brown e o Mano Brown falou o seguinte rapaziada, patifaria o que fizeram com o jovem cangolês, refugiado de guerra e que morava no Brasil desde 2011, ele foi espancado a pauladas e golpes de taco de beisebol por cinco brasileiros lixos, covardes, após ir no quiosque que trabalhava para cobrar seus direitos de duas diárias trabalhadas foi encontrado com os pés e mãos amarradas próximo ao local que trabalhava imagina se ele fosse um branco europeu, inglês, alemão ou holandês o Brasil estaria perplexo, mas não, no Brasil matar preto é lei, nem a população cobra, vergonha do Brasil então rapaziada, essas são as palavras aí do Mano Brown sobre o caso do jovem cangolês que foi violentamente aí rapaziada agredido e morto aí por alguns agressores aí então muito complicado essa situação né, que vem acontecendo aí no nosso Brasil né infelizmente também fico muito indignado com esse acontecido aí então esse é o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma notícia e se vemos no próximo vídeo